Quatro mulheres que foram adotadas por São Paulo, os novos cantores da cidade. Sampa da Samba, Conde Jauma Pires, Miriam Batucada e Djalma Dias. Na roda, Romeu Tuma e ainda Língua de Trapo, Demônios da Garoa, Mário Zan, Moacir Franco e Inesita Barroso. Jota Silvestre, sábado 8 da noite. Bandeirantes!